Eu tô feliz porque hoje encontrei meus amigos Tão na minha cabeça, eu sou tão feio Mas tá tranquilo, eu pareço com você Nós quebramos espelho, acende as velas Na dor de ele encontrei o Senhor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gostoso, helado como gelado Si, helado Do lado. Não! Tenho medo de jovens. Ele está observando. Não gosto de ser observado por jovens. Não! Tenho medo! Não, não me machuque! Sim! Bom! Há pessoas pequenas? A inocência.